Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Hugo e hoje trago-vos aqui um Corsa do Aço, um Corsa C do Aço, motor Isuzu 1700 e isto anda nas horas, nas horas, tem aqui material, vocês nem imaginam, estou a brincar, isto não é um Corsa do Aço, é o Corsa da Guerra, Corsa da Guerra, que isto aguenta porrada, até mais não, comprei este carro há cerca de dois anos, tinha ele 310 mil quilómetros e neste momento tem 374 mil, o carro estava à venda na net por 1400 euros, consegui trazer o carrito por 1000 euros e até agora é impecável, impecável, digam-me aí nos comentários, o que é que vocês acham se não foi um bom negócio, 1000 euros, Corsa C 2001, motor 1700 e Isuzu, dois lugares, isto é carro para trabalhar, e digam o que é que vocês acham, óleo e filtro só, óleo e filtro, 15 e 15 mil quilómetros, fiz em 2 anos, fiz 64 mil quilómetros, não me deu um problema sequer, um problema, eu acho que ainda se arranjam aí bons negócios de charutos, isto é um charuto, mas é um charuto que não dá dois de cabeça, eu vou-vos mostrar aqui o quadrante, acho que vocês conseguem ver, queria que vocês comentassem aí, eu vou fazer agora uns vídeos com o carro daqui para a frente, vamos ver quantos quilómetros é que ele faz, sem me dar chatice nenhuma, e no dia que ele der a primeira chatice, vou estar aqui a colocar um vídeo para a gente falar, comentem ao máximo, ajudem a crescer o canal, que é um canal novo, e metam aí nos vossos comentários, negócios que tenham feito assim, carros baratuxos, e que tenham se portado bem, até ao momento, comentem aí, a gente vai pondo aí uns vídeos, tem aí outros carros também, que é para fazer uns vídeos aí à maneira, mas neste momento é um vídeo aí do charuto, do Corsa C, tem sido, tem sido, pá, estou muito contente com o carro, e por hoje é isto malta, fiquem bem, não se esqueçam, partilhem, subscrevam, vamos fazer crescer o canal, que eu tenho aí uns vídeos para meter, porreiros para a malta ver, fiquem bem, um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri